Três grandes lojas estão vindo, já estão se instalando aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Você sabia disso? Geração de emprego e renda para Santo Antônio da Platina. Valdar Móveis, Casas Bahia e também lojas Quero Quero. Lojas muito famosas, inclusive, em todo o Brasil, que agora escolheram Santo Antônio da Platina para abraçar, tá? Nosso repórter Henrique da Silva conversou com o departamento de doce e comércio aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina e vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essa benfeitoria aí para o nosso município. Na tela para você. Com a pandemia controlada e o retorno gradativo das atividades em todo o país, aos poucos, a economia está voltando a crescer. Santo Antônio da Platina é um exemplo disso. Três grandes empresas de nível nacional se preparam para abrir as portas em nosso município, gerando mais de 50 empregos diretos. A gente vai falar aqui em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Departamento de Doce e Comércio e a gente tem essa grata satisfação aí de estar recebendo três novas empresas, empresas nacionais aí para o município de Santo Antônio da Platina que estarão se instalando aí até no máximo final do ano. Uma delas já até fez a contratação dos funcionários aqui pela Agência do Trabalhador e as outras duas, nós também estamos com as vagas aqui na Agência do Trabalhador, entregando o currículo aqui ou cadastrando direto no link. que trata-se da Valdar Móveis, empresa que vai gerar aproximadamente 15 empregos diretos de início. A Casas Bahia, que estará se instalando aqui em Santo Antônio, aqui no centro, ao lado do Banco Itaú, deve gerar aí também diretamente, inicial, em torno de 16 empregos. E as lojas Quero Quero, né? Loja essa que foi fundada lá em Santo Cristo, a Matriz, tem 427 lojas hoje nos três estados do Paraná, vai gerar também aí em torno de 15 empregos iniciais. Essa última de materiais de construção e as outras duas de imóveis e elétrico domésticos. Então são grandes empresas escolhendo o município de Santo Antônio da Platina. Por quê? Porque somos um polo comercial, né? Somos um polo comercial, somos um polo aí de prestadores de serviço. Santo Antônio, mesmo em meio à crise, manteve o saldo positivo na geração de emprego, desde o início do ano, segundo o Cagede, e tem um dos melhores resultados de todo o Norte pioneiro. E além disso, através de parcerias entre o município e instituições de ensino, oferece diversos cursos profissionalizantes para a capacitação da população. Segundo os números do Cagede, né? Desse último mês agora, o município de Santo Antônio, esse ano totalmente positivo. Vamos, se Deus quiser, encerrar o fim do ano aí com um número positivo no Cagede, né? A nossa agência do trabalhador hoje, aquele que chega aqui, tem aí, no mínimo, 20 a 25 vagas de emprego, tá? Basta você ter a qualificação. Hoje nós oferecemos qualificação através de vários cursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Agência do Trabalhador, com a SEJUF, né? Que é a Secretaria de Justiça e Trabalho do Estado. Então a Prefeitura de Santo Antônio da Platina tem pensado, sim, na questão do crescimento e na questão do emprego. Santo Antônio é um município beneficiado por sua localização, polo comercial da região, conhecida como a capital do Norte Pioneiro, e por isso, atrai os interesses de diversas empresas em se instalar no município. E somado ao trabalho de incentivo da administração pública, por meio do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, a tendência é crescer cada dia mais. Desde quando a gente assumiu aqui o Departamento dos Comércios, junto com o prefeito Zezão aí na Prefeitura, a gente vem trabalhando firme atrás dessas empresas, né? E também a questão da logística, né? Santo Antônio da Platina está hoje a 380 quilômetros aí de Curitiba, a 400 quilômetros de São Paulo, então nós estamos bem centralizados, então a questão de logística é legal. E outra, nós somos município aí, o nosso comércio é esse para 27 municípios aqui da nossa região que compram aqui em Santo Antônio, que chegam no final de semana, que vêm trazer as suas famílias aqui para gastar no município de Santo Antônio, porque somos um comércio completo, um comércio forte. Então a gente vem, né, colocando Santo Antônio da Platina e fazendo essa propaganda aí que Santo Antônio é referência comercial, né? Santo Antônio é referência médica para muitos municípios. Então o pessoal vem para cá, para a nossa capital do Norte Pioneiro, né? Somos referência. Então a gente tem trabalhado nisso aí sempre, divulgando e falando do nosso município, da nossa Santo Antônio da Platina, que é uma cidade agradável para se morar, tem seus defeitos, né? Como todas as outras cidades têm suas dificuldades, mas é uma cidade aí extremamente vendedora de comércio e serviço para a nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.